Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura, eu sou a Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer essa deliciosa barra prestígio com os docinhos beijinho, né? Super na moda e delicioso. A validade dela é de três dias e a gente vai começar preparando aí a massa de beijinho, 50 gramas de coco, 395 gramas de leite condensado, que é uma caixinha mas se você encontrar aí a caixinha de 340, por exemplo, pode usar aquela também, tá gente? Vai dar super certo igual. 200 gramas de creme de leite, eu tô no fogão mas o fogo está desligado, tá gente? Gente, mistura bem primeiro e depois liga o fogo. Eu gosto sempre de fazer a minha panela bem simples, mas vocês podem reparar aí que ela é bem grossinha, sabe? Ela é grossa quase que nem uma panela de pressão, assim, que daí é bem melhor, não gruda, né? O leite condensado gruda com muita facilidade, tem que mexer o tempo todo. Mas se for na panela fininha mesmo, mexendo às vezes pode acontecer de grudar. Soltou totalmente da panela, esse é o ponto, né? Ponto de docinho de enrolar. Desliga o forro, olha como ela fica solta, totalmente solta da panela, né? Olha só. Se você passa a espátula no meio, faz esse caminho, ó, demora pra voltar. É bem facinho de encontrar o ponto, né? Mas o ponto a gente vai pegando na prática mesmo. Deixa descansar fora da geladeira. E agora eu vou bolear. Já eu boleio do tamanho de acordo com a forma que eu vou usar. Então, hoje a gente vai usar a forma grandona. Aí eu bolei do tamanho normal. Deu bem certinho o mesmo tamanho que eu uso pra vender o docinho, né? A forminha que a gente vai usar, referência 9694. Eu gosto muito dessa forma. Vai 10 docinhos, né? Que são 10 cavidadezinha que tem. Aí eu vou colocando um do ladinho do outro, ó. Até finalizar tudo a nossa forminha. Dou uma achatadinha pra ficar retinho a parte de trás, ó. E daí a gente vem com o chocolate. O chocolate é opcional. Você pode usar o chocolate nobre ou a cobertura fracionada. Eu costumo vender aqui com o chocolate nobre, tá? É só preencher bem, dar essa batidinha pra tirar as bolhas de alho. E leva na geladeira até cristalizar por completo. Desenformo aqui. E já tá prontinho. Olha como fica lindo, gente. Fica muito bonita essas barras, né? E tá super na moda essas com os docinhos. A massa que sobrou eu enrolei. Fiz docinho pra vender normal, né? O beijinho tradicional. Eu vendo essa barra por 30 reais. O peso final dela é de 350 gramas. Mas como eu falo sempre, tem que calcular o preço, tá bom? Vou cortar aqui pra vocês verem como ela fica por dentro. Que daí fica aí o docinho, né? Inteiro ali e o chocolate em volta. Fica muito bom. Quem não ama, né? Essa combinação de coco com chocolate. Tá, tem gente que não gosta. Mas convenhamos, eu amo. Era isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!